E aí pessoal, tudo jóia? O Shido Shikar do Morgante falando, estamos falando aqui diretamente dos estúdios do Morgante Jiu-Jitsu e hoje nós vamos ter um golpe que o Shiham Marcos vai aplicar para facilitar principalmente para aquelas pessoas que tem dificuldade de entrar o Seoi Nage porque o Seoi Nage tem que pegar de um lado da gola para aplicar de outro lado então às vezes tem dificuldade, tem gente que tem dificuldade no ombro, não tem tanta flexibilidade assim vamos dar uma olhada no que o Shiham Marcos aprontou para vocês aplicarem o golpe com mais facilidade se liga aí E aí pessoal, beleza? Shiham Marcos, dou aula lá na Zona Norte, São Paulo, ok? Estou aqui com o Shiham Jorge, beleza? Beleza? Vou fazer uma entrada de Seoi Nage, diferente agora, tá? Do mesmo lado aqui, ó, dá pegada no braço, faço a troca, tá? Puxo para mim, entra o Seoi, giro o quadril, derrubo, ok? Pode ir também com o Shiham Marcos, vamos lá, puxei, entrei, ajoelhei, Shiham Marcos de novo, mais uma vez, puxei, cotovelo lá em cima, pegada na gola do mesmo lado do braço girei o quadril, passo por cima Valeu pessoal? Treine lá na academia e manda aí o feedback, só para quem é do Morgante, os! É isso aí pessoal, só não confundam esse golpe com o Yamarashi, né? Porque no Yamarashi você faz a troca, mas você tem que abaixar a pessoa, levantar e o cotovelo tem que ficar ali no meio do peito, né? No plexo solar para você levantar a pessoa Esse não, esse é um Seoi Nage Então são golpes diferentes e é uma variação Toda vez que a gente fala variação, a gente fala Kuzure, né? Ou Kuzuri, cada vez mais a gente está brasileirando os golpes, os termos, né? Kuzuri Seoi Nage, tá ok? Valeu galera, um abraço e até mais! Kuzuri Seoi Nage